A Força Tática apreendeu uma arma de fogo rifle calibre .44 e dois projéteis na cidade de Rondonópolis. Um homem de 44 anos foi preso e deve responder por tentativa de homicídio por porte ou posse ilegal de arma de fogo. A polícia militar foi acionada para ir até o bairro André Marge, onde a vítima relatou que o suspeito foi até o local e efetuou disparos de arma de fogo em sua residência. A vítima ainda disse que o suspeito chegou em um carro Voyage Prata, parou na frente da sua casa e efetuou os disparos. Após rondas pela cidade, a polícia militar encontrou o suspeito que confessou o crime. Ele disse que após a ação, pediu para o cunhado guardar a arma para ele. O suspeito e o seu cunhado foram encaminhados para a delegacia de polícia civil da cidade e o caso segue sendo investigado.